MQE, MQE família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias, mega fraude da advogada Ana Paula Godinho. João Lourenço defende a criação de fundos de apoio ao investimento em África. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto um antiquível verde novo, é isto mesmo. Segundo o site Pleno 247 News, a mega fraude da advogada Ana Paula Godinho. Conhecido por todo o meio judicial e operadora da justiça, como advogada com maior influência política e por jogos pouca ética profissional, por ganhar ações da maior parte das vezes pela forte influência que tem na sociedade e não por meritocracia profissional. Esta advogada sempre usou, sem que houvesse, nem até o momento, provas irrefutáveis, meios absurdos, para ganhar quase todos os processos judiciais em Angola, servindo com grande brilho os interesses dos poderosos, principalmente os da Sona Angola e dos seus gestores. Segundo publica o jornal Angola 24h, a advogada, através do aliciamento dos oficiais, da justiça, juízes dos advogados que o defendem, as outras partes da cada processo judicial e principalmente funcionários dos cartórios judiciais, obtinham todas as vantagens necessárias para ganhar os processos. Finalmente, o pseudo-listre causídica, Ana Paula Godinho, pensando ainda que estava no tempo da impunidade em que podia perguntar, ou melhor, perpetuar os métodos obscuros que praticavam no passado, pudesse continuar a manipular de forma fraudulenta os jogos baixos. Toda a gente, inclusive colegas de profissão, numa clara violação dos códigos deontológicos. Factos. Corre uma ação contra o Banco Econômico no Tribunal Provincial de Luanda, em que a advogada do referido banco é a sua ex-presidente da mesa da Assembleia Geral do Banco, indicada pela Electron e pela Genin em 2015 e 2006, em que exerceu funções até finais de 2019, a altura em que aqueles acionistas entregaram as suas ações à empresa estatal São Angolo. Numa primeira fase do processo, os requerentes da ação contra o Banco Econômico solicitaram ao juiz de uma das ações do civil do Tribunal Provincial de Luanda, uma providência cautelar não especificada, porque os depósitos que tinham nas suas contas encontram-se congelados ilegalmente pelo Banco Econômico desde 2013 até o presente ao momento. Em sentença proferida no primeiro trimestre do corrente ano, o juiz do tribunal, após o julgamento que durou dois dias e ter ouvido as partes envolvidas testemunhas e instituições de justiça com poderes para mandar bloquear as contas, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República e a Unidade de Investigação Financeira, apurou que o ato praticado pelo Banco Econômico em bloquear as contas era ilegal, porque as autoridades com poderes para fazer não tinham dado esta ordem. Faça as evidências, provida em tribunal, o juiz mandou levantar o bloqueio das contas executar de imediato as transferências. Faça a decisão tomada pelo tribunal e por se tratar de uma providência cautelar, Ana Paula Godinho, frustrada e sem argumentos factuais para contrapor as decisões do tribunal do juiz, foi denunciada pelo juiz por este ter descoberto que aquela advogada teria feito alterações gravíssimas no processo após a sentença proferida. Estas alterações consubstanciavam-se na alteração à resura de páginas na introdução do documento acionados pela advogada Ana Paula Godinho na alteração de datas e entradas do processo e outros artifícios gravíssimos praticados por Ana Paula Godinho dentro do cartório do tribunal. Apesar das suspensões que uma parte significativa que os operadores de justiça já tinham sobre os jogos dos bastidores obscuros, desleais e ilegais que Ana Paula Godinho sempre fez na sua carreira e pela impunidade que o regime sempre proporcionou, nunca ninguém imaginou que esta advogada aparentemente impruta fosse tão longe. Faça a descobertas feitas pelo juiz do processo. Não restou outra alternativa ao mesmo juiz em fazer um ato de notícias com uma queixa à Procuradoria-Geral da República com fortes suspensões da prática e um crime praticado nem pela advogada pela Ana Paula Godinho. O jornal Angola 24 Horas também teve conhecimento que já entrou uma queixa na ordem de advogados contra Ana Paula Godinho promovida pelos seus advogados. Por outro lado, por considerarem que foram leisados e que a atuação da sua colega de profissão Ana Paula Godinho tem de ser investigada face às evidências dos atos praticados e que os mesmo põem em causa a credibilidade de toda uma classe advogada de advogacia. Fonte Jornal Angola 24 Horas e o site que está me leu aqui, o site Pleno 247 News. É a primeira vez que estamos a trazer notícia desse site. Eu não sei quem é dono desse site. Também nem me interessa saber. O importante é eles trazerem notícia. Família, também como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto ontem que veio, eu não vejo mesmo. João Lourenço defende a criação de fundos de apoio ao investimento em África. Segundo o Angola 24, ou melhor, o correio daqui anda, o presidente da República, João Lourenço, considerou nesta terça-feira, dia 22, fundamental que o encargo investimento direto nas economias dos países em vias de desenvolvimento como grande equação para o crescimento econômico. Ao discursar na 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU, João Lourenço disse que este objetivo pode ser alcançado se os países envolvidos se mobilizarem no sentido de criarem fundos de apoio ao investimento em África. Se criarem fundos a serem utilizados pelos seus investidores interessados em realizar negócios no continente africano, onde poderão produzir bens e serviços para o consumo local e exportáveis, afirmou no seu discurso por videoconferência e chefe de Estado angolano perante a Assembleia Geral da ONU. O estadista angolano manifestou ainda grande apreço pela iniciativa do G20, que revelou a sensibilidade para a necessidade de uma ação coletiva para o alívio da dívida dos países em desenvolvimento, a fim de etenuar o peso da responsabilidade que recai sobre estes. Noutro domínio, João Lourenço afirmou que, diante ao atual contexto, o multilateralismo deve estar sempre presente na abordagem a ser feita sobre as questões internacionais mais cadentes que o mundo enfrenta. Por esta razão, ao longo do seu percurso, as Nações Unidas têm advogado o multilateralismo na solução dos intricados e a problemas da humanidade. Lembrou, a África e o Médio Oriente, o presidente João Lourenço, entende-se dentro deste espírito que deve se concentrar esforço à busca de solução, justiça e duradouras para os problemas do Médio Oriente, bem como os que afligem o continente africano. Apontou como exemplo os conflitos e instabilidades que perduram na Líbia, na região do Chahel e outros menores de escala em outras regiões do continente. Reconheceu que a natureza dos problemas de segurança em África, em muitos casos, está associada em terrorismo internacional, a expansão do fundamentabilismo religioso e outros conflitos expôs eleitorais, e a considerou que estas questões requerem uma atenção e vigilância redobrada da ONU. As Nações Unidas devem procurar interpretar com isenção os fatores que estão na origem das tensões políticas internas decorrentes dos processos eleitorais e assumir posicionamentos que não ignorem os governos legitimamente estabelecidos, mas que reforcem também a sua capacidade de intervir para a solução dos problemas que garantam o funcionamento normal das instituições defendeu. João Lourenço retirou, uma vez mais, a necessidade urgente de se restituir à ONU para que consiga alcançar uma composição do Conselho de Segurança que melhor reflita a representatividade dos povos das nações e dos continentes por Fonte Angop, o site que estava aqui, o site que ocorreu daqui a ano, ok família? Ah família, a notícia de hoje foi essa, se você curtiu, sabe o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso não é notícia, você não sabia, a gente vai saber a partir de nós, então é notícia, ok família? Ah, yeah, a nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender, ah, esses marimbos que agora é roubar dinheiro para o grupo, para tirar o empenado do poder, para aprender a família negro e a família dos Santos continua, você que queres anunciar, denunciar e fechar parceria com o nosso canal, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá os nossos contatos, então sem mais blá blá blá, yeah, é tudo muito direito, né? Crie a sua própria opinião e te mude a todo mundo lenta para o próximo vídeo, é minha TV, a TV que chega até você, a TV que não bajou lá você, maniga!